Pode, pode. Ah, não. Pode, pode. Claro que. Claro que. Não muda. Um novo jovem, cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Poj, Lori. Poj ju. Onde éste fica? PojJ. Poj Lori. Não, não sou여. Oi, ahoi, oi, ahoi, pino to é sílizm doi. Oi, ahoi, oi, ahoi, abstinência doi.